se eu acho que boa parte do exército ucraniano no Donbass foi incapacitado em Bakut olha gente são diversas as as vamos dizer notícias eu não diria né mas é o pensamento do dia estou mal, o comunista que estava escondido dentro do meu armário roubou minha torta de maçã americana mas deixa eu explicar pra vocês gente é eu coloco as coisas dessa forma né deixa eu colocar as coisas pra vocês tá um boato aí que acharam mais de 500 corpos numa mina na Polônia que seriam de soldados ucranianos, já teve um caso também de vagões aí na Hungria, tem até umas histórias coisas esquisitas que estão circulando aí sobre sobre as baixas da Ucrânia hoje circulou um um texto apócrifo atribuído a a CNN né atribuindo a CNN o estimativo de baixas de 260 mil soldados ucranianos olha eu acho assim eu não divulgo essas coisas porque eu acho eu penso né uma questão ética étnica nós não devemos disseminar boatos mas eu acredito que as perdas ucranianas naquela região são muito grandes por quê? por vários fatores primeiro que a OTAN entrega material entrega, entrega, entrega e nunca atende a demanda é uma guerra gente de proporções avassaladoras proporções avassaladoras esse aqui é o fato do 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 e Obrigado.